E aí pessoal, acabei de receber a T-130 aqui que eu comprei na Process Tech. Eu sou daqui da Bahia, de Firminoves, do interior. Eu comprei lá na Process Tech com atendimento maravilhoso, com a chance de pagamento sem igual, entrega antes do prazo. Então, recomendo pra todo mundo aí, quem quiser comprar na Process Tech aí, impressora top, boa demais, equipamento de primeira qualidade, e entrega com o mínimo cuidado, atendimento ao cliente sensacional. Valeu!